Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Você acha? Se quiser sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder, né? Se quiser sim, mano. Um moleque, uma mina hoje que pensa em seguir essa vida, tá de boa. Se quiser sim, mano. Agora sobre falsos amigos, me abraçava, batia nas costas, que foi lá e gostou, já era. Aí viu só uma sequadrada, casa garilha. Se quiser sim, mano. Maldito homem que acredita no homem. Ah, isso aqui não gosta de ser no cabra, né? Sim, mano. Sim, mano. Sim, mano. Sim, mano. Mano. Todo mundo consegue meter um shape, Ramon Se quiser sim, mano Se quiser sim, mano Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder Se quiser sim, mano Um moleque ou uma mina hoje que pensa em seguir essa vida Tá de boa Se quiser sim, mano 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 Se quiser sim, mano